Salve galera, que nem eu disse pra vocês aí que eu ia tá trazendo aí os piscas da Broif 2013 montadinha na minha Titan E aí eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui e aí vocês comentam aí como é que ficou, se ficou bom, se ficou ruim Montei aqui os piscas já na moto e aí vou mostrar pra vocês aqui, vou virar a câmera Só curte, comente e compartilhe Aqui ó, como é que ficou, bonitinho, montadinho Só curte, comente e compartilhe aí pra tá ajudando a gente As piscas como é que ficou tudo certinho, encaixadinho E o motinho aí como é que tá Depois vou tá trazendo o vídeo aí do antes e o depois dela aí pra vocês verem aí como é que ficou Beleza? Curte, comente e compartilhe nossos vídeos aí Pra dar uma força e se inscreve no canal Tamo junto, valeu!